O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 10 de junho. Projeto turístico de observação da fauna marinha começa na segunda quizena de junho, em Niterói. Festa literária e cultural de Rio das Ostras é reconhecida como patrimônio imaterial do Estado. Procura pelo presente do Dia dos Namorados aumenta vendas no comércio do Rio. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. O Instituto de Segurança Pública criou um aplicativo chamado ISP Meio Ambiente para monitorar crimes ambientais. Eu vou chamar a repórter Flávia Espíndola para nos contar como vai funcionar essa ferramenta. Bom Dia Flavinha. Bom Dia Vicente, bom dia a todos que nos assistem pela TV Alerj. É isso mesmo. No ano passado foram registrados mais de 650 crimes ambientais. Esses são dados do ISP Meio Ambiente, que chega como uma ferramenta inédita, que pode auxiliar e contribuir muito para o Estado. Eu estou aqui com o coordenador de estatística do ISP, Eric Lara. Eric, fala para a gente quais foram as principais ocorrências registradas no ano passado. Bom Dia, bom Dia Vicente. As principais ocorrências registradas no ano passado com relação ao ano anterior de 2022 são pichações, são crimes contra a fauna e a flora e também crimes contra o meio ambiente em geral. E quais regiões essas ocorrências mais foram registradas? A maior concentração desses crimes é no Rio de Janeiro, na capital mesmo. Tá certo. Fala para a gente um pouquinho dessa plataforma que chega aí de forma inédita para o Estado. É a plataforma o ISP Ambiente, como você falou. É uma plataforma inédita. A gente reuniu mais de 60 titulações criminais e administrativas oriundas dos bancos de registro de ocorrência da Secretaria do Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E a gente trouxe de uma forma mais amigável, mais ambiental, mais fácil para a população poder consumir esse tipo de informação. A gente gera gráficos, gera tabelas. Fica mais fácil da sociedade poder participar dessa pauta. Agora, a plataforma destaca aí 13 ocorrências, 13 tipos de crimes. Qual foi o critério de vocês para selecionar essas ocorrências? Dentro dessas mais de 60 titulações, nós fizemos alguns agrupamentos, porque são um pouco genéricas as titulações. Para fazer esses agrupamentos e separar as titulações, nós usamos a maior parte dos pedidos de dados que nós sofremos lá no ISP. Tanto oriundos de jornalistas, como vocês, e oriundos também de pesquisadores que buscam sobre esse tema. Agora, a gente teve um aumento registrado de 2022 para 2023 em alguns crimes, mas não foram só notícias ruins. Também teve notícia boa e vocês conseguiram reduções em alguns tipos de crimes. Se você puder falar a respeito disso e destacar para a gente. Eu acho que o principal destaque fica por conta dos maiores tratos animais. A gente teve uma redução de quase 45% desse tipo de crime. Tá certo. Para finalizar, de que forma que essa ferramenta pode contribuir para outros órgãos do Estado, órgãos públicos, e também na criação de políticas públicas? Eu acho que a gente conseguir registrar, a gente já fazia esse registro, contabilizar e disponibilizar isso, publicizar esses dados. A gente faz com que a atuação dos entes públicos consiga ser mais eficaz, tanto no planejamento como pontualmente, e também chamar a sociedade para participar desse debate. A sociedade consumir esses dados e poder também apontar, cobrar dos entes públicos, uma ação mais pontual. Tá certo. Muito obrigada, Eric, pela sua participação. É isso, Vicente. Mais uma ferramenta disponibilizada pelo ISP, de segurança agora para o meio ambiente. Voltamos com você no estúdio. Sempre bom essa ferramenta, enfim, para provocar políticas públicas que combatam principalmente crimes ambientais. Muito obrigado. Agradece ao Eric. Dia dos Namorados chegando, a expectativa dos comerciantes cariocas é de aumento nas vendas. O preço médio dos presentes deve ser de R$ 180. A expectativa do comércio da cidade do Rio de Janeiro é que, até esta quarta-feira, Dia dos Namorados, as vendas registrem um crescimento de 4% em relação às vendas na mesma data no ano passado. A estimativa se apoia numa pesquisa feita pelo Clube de Diretores Logistas e pelo Sindicato dos Logistas do município do Rio de Janeiro, que ouviu cerca de 250 donos de comércios. Agasalhos, roupas esportivas, calçados, bolsas e acessórios, joias e bijuterias, perfumes, lingeries, smartphones, produtos de beleza e flores devem ser os produtos mais vendidos. A mesma projeção indica que as lojas da Zona Norte serão as que mais venderão, seguidas pelas do Centro, Zona Sul e Zona Oeste. Nós estamos ansiosamente nos preparando para isso, porque realmente é uma data promocional muito importante, é a terceira data do ano, logo depois do Natal, o Dia das Mães, é o Dia dos Namorados, e nós estamos preparando, oferecendo vendas promocionais, com kits, com descontos, enfeitando mais as lojas, uma série de todas as ferramentas de marketing possíveis que estamos utilizando. O preço médio que a nossa pesquisa demonstrou é em torno de R$ 180, não é um valor muito alto, mas é um valor que é o alcance de todos. É importante também que os presentes tenham um pouco de romantismo, porque a data é uma data romântica, o Dia dos Namorados. Então, flores também são muito usadas. Agora, o que se faz aí de brincadeira é que deveria vender mais, na época dos namorados, mais do Dia dos Namorados que o Dia das Mães, porque mãe só tem uma, namoradas podem ter muitas, né? Fim de semana teve mais uma rodada da série A2 do Campeonato Carioca. O jogo terminou no empate entre Serrano e Americano. O repórter Paulo Vitor Viviani tem as informações. Olá, bom dia para você que acompanha a TV Alerja, um jogo bastante disputado aqui no estádio Atilio Marotti, em Petrópolis. Foram quatro gols e quatro gols de bola parada. O zagueiro Luca abriu o marcador de cabeça para a equipe da casa, o Serrano. Digão empatou para o América. E de novo ele, Luca, ampliou para a equipe do Serrano, deixando a equipe da casa em vantagem novamente. Já na segunda etapa, Marcinho cobrou falta, a bola desviou na zaga e morreu no fundo das redes. Final de jogo, Serrano 2, América também 2. Eu falei americano, mas é América. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Depois de uma fase intensa de pesquisas científicas mar adentro, o projeto turístico de observação da fauna marinha em Niterói inicia a etapa de passeios experimentais. De 15 de junho a 18 de agosto, a Neltour, Niterói, empresa de lazer e turismo, e o projeto Amigos da Jubarte, se une em uma agência especializada para a realização de passeios de observação de baleias e golfinhos na Baía de Guanabara. Cerca de 20 mil baleias jubartes migram para o litoral brasileiro entre junho e novembro, promovendo um belo espetáculo marítimo. Na Costa do Espírito Santo, onde o ecoturismo de observação já é uma realidade, essa atividade movimenta R$ 2 milhões por ano na economia local. Quem quiser ser um dos primeiros a fazer este tipo de passeio no Rio, já pode reservar seu ingresso em www.queroverbaleia.com. A Festa Literária e Cultural da Cidade de Rio das Ostras, que acontece desde 2015, foi oficialmente reconhecida como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A aprovação do projeto de lei da deputada Marina do MST vai possibilitar que o evento, que é organizado por voluntários, seja mais conhecido e valorizado como um importante encontro de escritores, leitores, artistas e educadores. Este ano, a FLIC acontecerá de 2 a 4 de agosto no bairro Âncora e irá prestar uma homenagem especial à sambista Lecy Brandão e ao rapper Mano Brau por suas contribuições à cultura brasileira. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Resende, tempo nublado, 22 graus, Valença, 19 graus, também nublado, Trajano de Moraes, nublado, 19 graus e Sumidouro, também nublado, 21 graus. Sumidouro que está completando hoje 134 anos de fundação, parabéns a Sumidouro. E aqui no Rio de Janeiro, o tempo amanheceu com sol e não há previsão de chuva. Nesse momento faz 23 graus, máxima para hoje é de 32 graus. O Bom Dia Alerja termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerja.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho